Olá, como vai vocês galera? Liga o meu canal do YouTube, aqui em Final Mr. Lock E galera, hoje eu trago até vocês um vídeo, o que achei do game Dragon Ball FighterZ Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta desenvolvido pela Arc System Works Arc System Works é conhecido por fazer vários jogos de luta fantásticos, como Blast Blue e até Guide Gear E o jogo foi publicado pela Bandai Namco, sendo esse até então o jogo mais bonito de Dragon Ball E para muitos, inclusive para mim, o melhor jogo de Dragon Ball Vamos explicar melhor nesse vídeo Dragon Ball FighterZ é um jogo de luta 2D Onde não é como muitos jogos de Dragon Ball, que você reconta a história do anime Essa aqui tem uma história totalmente inédita, com um personagem novo Eu vou falar primeiro da jogabilidade, vou deixar para contar a história por último Bem, como eu disse, a habilidade do jogo é uma habilidade 2D Onde pega um pouco do estilo automático, vamos dizer assim Arc 6 já tinha algum meio automático em outros jogos Mas nesse jogo foi o que mais popularizou e eu achei fantástico o estilo automático O que é o estilo automático? Eu vou pedir para a editora colocar de fundo uns vídeos que eu gravei enquanto eu falo O estilo automático é quando você aperta só um botão O seu personagem já faz uma sequência de ataques Um combo já é prefeito por seu personagem usar quando você faz só apertando um botão Por exemplo, se você só apertar o quadrado, se você só apertar o triângulo O personagem vai fazer um combo aleatório Não é bem aleatório, tem os combos pré-definidos dos personagens Isso é uma coisa bem interessante, que uma pessoa que nunca jogou jogo de luta Pega Dragon Ball FighterZ, porque sei lá, só apertando um quadrado Consegue fazer combos de 10, 20 hits E ela já sente tipo, uau, eu sou o melhor jogador do mundo É claro que sempre tem aqueles jogadores mais puristas que acham Não, o jogo de luta tem que ser cadenciado Tem que ter aquela... tem que ter muito treino pra fazer combos Editora, bota aí como que é um combo de jogos tradicionais Não vai, bota o combo de outro, bota o selenco Você estava fazendo a mesma coisa contra o Tweedy Baraka E ele conseguiu fazer isso, de qualquer forma Mas contra o Jackie, eu não sei se isso é adivisável Um golpe de um flambe, espectro! Bonito assim o combo, não? Mas em Dragon Ball FighterZ O sistema de combo automático é pra quem está começando Ser uma porta de entrada pra você ir jogar esse jogo Porque tem como se aperfeiçoar E os combos que você sai Que sai quando você sabe o que está fazendo Já está dominando a técnica É fantástico, bota aí o mesmo jogador Mas nesse jogo É impressionante É impressionante E tem muitos outros detalhes que agradam os fãs de Dragon Ball Como vocês podem já estar vendo nas gameplays O jogo é lindíssimo Parece que você está jogando o anime Isso porque a Arc System praticamente fez o jogo à mão Ele pegou cenas do mangá Cenas do anime Pra fazer cada detalhe dos movimentos do personagem Isso é impressionante Tem vídeos na internet que vocês podem dar uma procurada Por exemplo, vocês pegam o Goku Simplesmente apertar a quadrada do Goku Que ele vai fazer uma sequência de soco e chute Tem referência a isso É um mangá Tem referência nisso no anime Tipo, são movimentos que os personagens usam Na obra Não é como os jogos 3D de Dragon Ball Como Dragon Ball Budokai Tekkaichi Ou até menos Inovers Que é um dos mais novos do 3D Que tem os golpes pé gravados Que quase todos os personagens tem os mesmos golpes No Dragon Ball FighterZ Cada personagem tem seu estilo de luta diferente E o legal é que no Dragon Ball FighterZ Tem variáveis dos mesmos personagens Tipo, tem o Goku normal Tem o Goku espessadinho Tem o Goku espessadinho azul Mas, cada um tem sua diferença de gameplay Baseado nas suas épocas Do mangá e anime Cara, os detalhes que a Arc System botou nesse jogo É tão admirável Que eles, pra muitos, é colocado como referência Pra fazer jogos de anime de luta hoje em dia Tanto que eles tão fazendo outro jogo de luta Como tá fazendo o jogo de luta De Kill la Kill E eles tão fazendo o jogo de Granblue Que do Granblue, por sinal Está tão lindo como o Dragon Ball Bota uns 10 segundos de Granblue O jogo do Granblue Que é Granblue Versus E também tem mais detalhes impressionantes Nesse jogo Como quem compra esse jogo de anime Eu sei que vocês também fazem Que eu faço isso Que é refazer lutas do anime Ah, eu vou pegar o Gohan Contra o céu Na arena do céu Mas nesse jogo Tem algo chamado de Entradas dramáticas E finalizações dramáticas Onde se você pegar os pré-requisitos Pra entrar numa Entrada dramática Ou finalização dramática Acontece uma cena Inspirada no anime No mangá Como eu falei Gohan contra céu Na arena do céu O que acontece? Bota aí a editora O que acontece? Oi porra de fazer isso. Deus me deu e não A instigação das vezes em espérico A liberdade dearinges e as normas Eu meBSHA Como eu gosto das animais e animais Nós estamos defendendo Eu te amo Vem E... Não me parece Eu vou Eu quero Essa foi uma entrada dramática Vamos ver um ensinamento dramático Como final do filme Batalha dos Deuses de Dragon Ball De Bills derrotando o Goku Vamos! Nós não acabamos! Hum, uma coisa divertida Espíritos, ganham! Cara, essas cenas, pra quem é fã do anime Fica muito emocionado Até aquela quando você, mesmo se você perder Mas sair nessas cenas você sente Cara, isso é impressionante Mas ainda tem cenas que você consegue parar Olha, isso é Dragon Ball Quando você finaliza um round Uma luta com um golpe muito poderoso Eles fazem uma cena Totalmente gravada, tudo muito bonita Tipo, o Kamehameha acertar o cara E passar reto passando o planeta Bosta a cena Ou sei lá Um golpe pra baixo Fazer uma destruição do cenário Como se fosse uma explosão gigantesca Bota a cena também Nesses momentos, mesmo se você perder Você consegue parar e falar Isso é Dragon Ball Cara, como esse jogo consegue ser fantástico Um jogo fácil de jogar Lindo de se ver E um jogo muito bom no competitivo O lado competitivo de jogadores de luta Abraçou com tudo Dragon Ball Fighters Tanto que muitos jogadores De outros jogos de luta Estão indo jogar Dragon Ball Fighters Cara, é impressionante Como o jogo cativou todo mundo Mas também tem seus pontos fracos Na minha opinião O jogo tem uma trilha sonora muito boa E tem a trilha sonora do anime Mas a trilha sonora do anime Tem que ser a compra separada Eu não gostei muito desse detalhe Ah, só falo de comprar já Tem duas temporadas de personagens já lançadas Já passou de dez personagens novos Mas tem que comprar os pacotes de personagens E os personagens novos também são muito bacanas Mas agora a minha maior crítica do jogo É o modo história Porque nós temos um modo história inédito Nós temos uma personagem inédita Nesse jogo que é a Android 21 Que foi feita pela Arc System Para desenvolver a história desse jogo Porém, a história não é bem desenvolvida E fica confusa Eu sei que Dragon Ball é conhecido Por não ter histórias grandiosas Mas nesse jogo foi sacanagem O que eles fizeram Como, tipo No modo história nós temos três arcos O arco dos heróis O arco dos vilões E o arco dos androides Qualquer pessoa poderia pensar Qualquer pessoa poderia olhar e pensar Ah É a mesma história Com três pontos de vista Você termina os três E você entende a história por completo Negativo Você termina um arco dos heróis É umas três, quatro horas De tutorial E o que cansa das três, quatro horas Que é o que? Não é aquela Ah, você lutou Já vai ao próximo episódio Não Você vai ter um Algo como se fosse um tabuleiro Você vai ter que ficar passando Por esse tabuleiro Derrotando os oponentes Aumentando seu nível Ficando mais forte Para ir para o próximo A sua mesa E enfrentar mais inimigos Para o chefe Daquela Daquela mesa De tabuleiro Ter uma ceninha Que pode ser ou não Relevante para a história Quando eu for Eu vou contar a história Depois de explicar O modo Para explicar esse modo História O completo Mas o que me deixou mais Vamos dizer Com raiva É porque o jogo Não faz sentido Não é aquela Ah não Você está tentando encaixar o anime Não Não faz sentido mesmo Porque tipo Nós temos o arco dos heróis Posso resumir o arco dos heróis fácil A Goku acorda Tem uma alma presa dentro do Goku Já já expliquei o que é essa da alma Android 21 Está fazendo caos Destrua o Android 21 Acabou Arco dos vilão Frieza acorda com a alma Dentro dele Android 16 Explica um pouco mais da história Frieza se junta com o Goku Destrua o Android 21 Acabou Aí acontece o arco dos androides Android 18 Acorda com a alma Então tipo Cada arco Cancela o antigo Não é aquela que se complementa Não Tipo Se você termina o arco do Goku O Goku vai destruir A Android 21 Você joga com o dos vilão O Goku não sabia da alma Ela aprende Ele aprende sobre a alma Com o Frieza E o Frieza E o Goku destrói A Android 21 Então é aquela Um arco Cancela o outro E você só pode jogar O segundo O arco dos vilão Contemina dos heróis Você só pode jogar O arco dos androides Contemina dos vilões Então é muito cansativo Você fica 4 horas Jogando lutas aleatórias Para o próximo arco Cancelar as 4 horas Que você jogou Tipo Eu fico pensando Por que eu joguei Não foi gradativo Não foi aquela Experiência interessante Então essa foi A minha maior decepção O jogo Deu Uma vacilada Bacana Nisso O problema é O arco dos androides É Muito bom A história No arco dos androides Que dá mais detalhes Sobre Android 21 É boa Eu acho que eles tiveram Medo de Sei lá Deixar Android 18 Como protagonista Por um tempo Não sei Porque sei lá Tem que deixar o Goku Como protagonista Ou Frieza Mas se eles tivessem desenvolvido O arco dos androides Com a 18 No começo Depois de entrar o Goku E dar mais detalhe Para esse arco dos androides E só ser esse O modo história Cara Eu não teria que reclamar O arco dos androides É muito bom A história é muito boa O problema É você ter jogado Oito horas de gameplay Você se cansar Em oito horas Você tá praticamente Tem uma hora Que você começa a pular As histórias Que você não quer mais saber E olha que tem coisas legais Tipo Interações que nunca vimos antes Como O Frieza Olhar o Yantia Caído no chão E falar Pera Eu já vi isso Em algum lugar Tipo Conversas entre personagens Que nunca vimos Como O Cell Falar que O Nappa Não é um Super Saiyajin O Nappa fala Ah Super Saiyajin É apenas os guerreiros lindários E o Cell responde Sério? Se eu chuto um mato Parece que aparecem Cinco Super Saiyajins Hoje em dia Tipo Tem piadas Tem conversas Entre personagens Muito bacanas Problema Que E você fica cansado De tanta luta necessária Se fosse só o arco dos androides Seria muito bom o jogo Agora eu vou resumir um pouco A história Pra mostrar pra vocês Que a história É realmente boa A Android 21 Ela é uma androide Feita Estilo O Cell Ela é um conjunto De células De lutadores Que formou O androide Mas o Cell Era dos lutadores E até A saga do Frieza A Android 21 É dos lutadores Até da saga Super Então tipo Ela tem as células Do Cell Ela tem as células Do Majin Bu Ela tem as células Do Bills Ela tem as células Do Goku Black E tem golpes Baseado nesses personagens Com ela Então ela é como fosse Um grande conjunto De personagens Um só Mas Ela decide Reconstruir O Android 16 Ela usa Esferas do Dragão Pra renascer Frieza Cell E todos os outros Vilões mortos E ela cria Uma alma artificial Com essa alma Usando um sistema De conexão Ela consegue Ligar essa alma A uma pessoa Por que ela está Ligando essa alma A uma pessoa Porque tem Uma máquina Girando ondas de energia Ao redor do planeta Que todos os lutadores Daquele planeta Tem sua energia Cortada E esse lutador Só consegue usar Sua energia Quando uma alma Está conectada nele E por que Acontece isso Porque tem Clones dos personagens De Dragon Ball Espalhados pelo planeta Fazendo caos E destruindo todo mundo Então Essa alma Conectada Tem que se juntar Por exemplo Goku e seus amigos Para eles terem força Para conseguir lutar Contra os clones Para salvar o planeta E também descobrir Por que Android 21 Está causando Todo esse problema Então Esse é o resuminho Da história E quando você joga O arco dos androids Você vê que a história É muito bacana É muito legal Problema maior É o que eu disse Você fica cansado O coisa dos clones É para você ter Milhões de lutas necessárias Se vocês procurarem Na internet Para você zerar o jogo Tem que ter no mínimo 150 lutas 150 lutas No mínimo Se você for direto Para o final Mas se você for Fazendo o tabuleiro inteiro Para pegar todos os pontos Todos os itens Cara Passa de 10 horas Só as lutas necessárias Com poucas cenas Interessantes Isso é um completo Da sacanagem Mas esse Eu posso dizer Que é o único Ponto fraco Do jogo Única mancha Nesse jogo Fantástico E maravilhoso Então Meu veredito Dragon Ball Fighter É um jogo Espetacular Um jogo de luta Muito bom Mesmo você não for Fã de Dragon Ball E se você for Fã de Dragon Ball É uma compra Obrigatória Tem muitos detalhes Bacanas A falta de dublagem Português Me incomodou muito Se fosse dublado Em português Seria fantástico E tem um modo história Muito confuso E tinha muita Expectativação Um modo história Bacana Mas é isso Galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Dê o seu like Comente se quiser E compartilhe o vídeo Com os amigos Para ajudar aqui A divulgação no canal Bem galera Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos Tudo de bom para vocês E até a próxima Até mais Fui